Olha, uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas apontou que o consumidor está mais cuidadoso com as compras de final de ano, mas a movimentação nos shoppings do estado é grande. Apenas 40,7% dos consumidores estão dispostos a comprar neste Natal. O levantamento é do Instituto Brasileiro de Economia, vinculado à Fundação Getúlio Vargas. O índice é o menor dos últimos 14 anos. São 24,8 pontos de redução em relação ao ano passado. Mas, apesar da tendência de que tenhamos menos compradores, os principais centros de compras estão lotados. A gente sabe que tudo está caro, toda essa pandemia também levou a um custo mais elevado das coisas, e para não passar em branco a gente resolveu fazer um amigo secreto, mas tudo com lembrancinhas mesmo. Aqueles que são selecionados, a gente sente na obrigação de retribuir e presentear. Ainda de acordo com o Instituto Brasileiro de Economia, a tendência é que as pessoas que farão questão de ir às compras estejam mais econômicas. 64,8% dos entrevistados responderam que pretendem gastar menos que no ano passado. A gente está tentando ser o mais econômico possível para poder agradar as crianças e também não gastar muito dinheiro. Eu tento economizar durante o ano para quando chegar em um período assim, aí que eu possa comprar alguns presentes. Não só para mim, mas para algumas pessoas. No Aracaju Park Shopping, que fica no bairro Industrial, é esperado um crescimento nas vendas. Gabriela foi comprar o presente do noivo e adivinha quem ela levou para ajudar a escolher o presente. Vim comprar o presente de Natal dele e trouxe ele para poder escolher comigo. Da capital para o interior do estado. No Shopping Peixoto de Itabaiana, a aposta está nas promoções para atrair os compradores. Neste Natal, estamos com um fluxo muito bom, atendendo as expectativas, sempre se preocupando com o distanciamento social. Com o uso de máscara, eu tirei momentaneamente a minha máscara aqui, só para falar melhor com vocês. O Shopping está prorrogando a sua promoção de Natal. O cumpre ganho com a peça de semi-joia, o conjunto de semi-joias está sendo trocado até o dia 6. E com isso, a gente pretende atrair ainda mais o cliente, mesmo após o Natal, aquela companhia de uma hora também, para que todos aproveitem essa movimentação de Natal e as opções de Shopping Peixoto. O Shopping Peixoto de Itabaiana